Quero-vos mostrar como é que vocês podem passar áudio da vossa DAW para dentro do programa que vocês estão a usar para streaming. Neste caso estou a usar o Reaper para passar para o OBS. Há um plugin no Reaper, vocês podem simplesmente procurar por ReaStream, vai-vos aparecer nesta lista, vocês carregam aqui e deixam o plugin a fazer Send Audio. Qualquer coisa que tenham na vossa DAW, podem deixar no vosso Master. Depois, no OBS, vocês depois de criarem as vossas cenas, podem ter um Audio Input Capture e podem chamar áudio da DAW. Vão deixar default, carregam o computador direito e têm filtros. E os filtros que podem aplicar são compressores, expanders, etc. VST2 plugins. Isto vai funcionar no Windows. Vão em VST2 plugins e vai aparecer a listagem dos vossos plugins. E vocês aqui podem pôr o ReaStream Standalone. Esta versão Standalone, já falei num dos vídeos, procurem por ReaPlugs. Vocês vão procurar por ReaPlugs, vou deixar o link aí em baixo no vídeo. E vão abrir o Device e este vai receber áudio. Aqui no Send Host, e aqui vão deixar igualzinho como está. E agora se eu colocar, fazer um loop. E automaticamente vocês, sem grandes trabalhos, têm o áudio a vir da vossa dó. Funciona apenas para o Windows, ReaPlugs, fazem o Send daqui para o OBS. Espero que ajude. Não se esqueçam, Mr. Mappones no Twitch, dicas de gerar no YouTube, subscrevam, deem follow. Streams diários agora na quarentena. Espero que estejam todos bem e até à próxima. Obrigado.